Pessoal, a receita de hoje são esses deliciosos sequilhos Feito com muito carinho, super suculento, saboroso Aqueles biscoitinhos que você não consegue parar de comer, sabe assim? Bem engordante, mas é muito, muito saboroso Espero muito que vocês gostem dessa receita Vamos lá para o preparo? Só se for agora Pessoal, pra nossa receita eu tenho aqui uma caixa de leite condensado 395 gramas, né? Tenho aqui também 160 gramas de margarina, tá? A mão tem que estar sempre limpa, tá bom? E aqui eu tenho 600 gramas de amido de milho, tá? Você pode inicialmente mexer com um pão duro Mas no final você vai ter que colocar a mão na massa, não tem jeito Então eu acho desnecessário pegar um pão duro, fazer aquela gracinha Então eu vou começar a adicionar esse polvilho O polvilho O amido de milho aos poucos, tá? E a mão, gente Mão de cozinheira é sempre muito limpa, tá? Vou adicionando direitinho Tá vendo? É muito fácil Tá até nervoso mexer em maisena, gente Maisena o amido de milho, né? Então eu vou incorporando esse amido de milho Até dar o ponto, tá? E vou falando pra vocês a quantidade de amido de milho Que eu utilizei pra essa receita, tá bom? Pro vídeo não ficar muito cansativo Quando tiver quase dando ponto, eu volto, tá bom? Já incorporei bastante o amido de milho, tá vendo? Como é que você vai saber quando tá no ponto? Quando parar de agarrar nas suas mãos, tá vendo? Ainda tenho aqui quase que 100 gramas Aproximadamente de amido de milho Então eu vou continuar misturando aqui Porque pra mim Ela tá praticamente no ponto, tá vendo? Não tá agarrando na mão É uma massa manteigada Super saborosa, deliciosa O que eu vou fazer? Eu vou pesar isso aqui Se por acaso tiver 120 gramas 130 gramas Eu boto os 30 aqui E deixo sobrar 100 gramas redondinho Vou pesar e já já eu volto Porque pra mim Já tá com peso bom Porque se você botar amido de milho Demais na massa Quando você botar pra assar Ele vai rachar Então a ideia não é essa, né? A gente quer um biscoito Bem suculento Bem saboroso Já já eu volto Bem pessoal Pesei aqui novamente A quantidade de amido de milho Sobrou, tá vendo? Sobrou 98 gramas Então eu usei aqui 502 gramas De amido de milho Tá? A massa tá excelente Aí eu vou fazer Bolinhas de 10 gramas Se você tiver a balança Legal, né? Porque aí ele vai ficar Todo padronizadinho Do mesmo tamanho Tá vendo que delícia De bolinha? Aí eu já tenho aqui Uma assadeira, né? Eu vou botar Os bolinhas de 10 gramas Não dá pra vocês verem Vou botar aqui pra vocês verem E aí com o garfo A gente vai dar um apertãozinho Aqui nele Aí você vai apertar Delicadamente ele aqui, ó Vou tirar aqui pra vocês verem Olha como é que ele fica Bonitinho, tá vendo? Aí você vai botar Um do ladinho do outro Com um espaço mínimo Entre um e o outro, né? E aí você vai levar O forno a 180 graus Por aproximadamente 15 a 25 minutos Ele não pode dourar Ele tem que ficar branquinho Tanto branquinho Em cima Como no fundinho dele Tá? Vou arrumar todo ele aqui Mostro pra vocês Nesse processo Já vou ligar o forno Vou pré-aquecer E quando tiver cheio De biscoitinhos Eu mostro pra vocês Esse biscoito, gente É maravilhoso É viciante, tá bom? Já, já eu volto Bem, pessoal Já formatei, tá? Deram 102 biscoitinhos Bonitinhos, maravilhinhos Agora eu vou levar o forno A 180 graus De 15 a 25 minutos, tá? Depois eu digo pra vocês Ele não pode ficar dourado Ele tem que ficar branquinho E super sequinho, tá? Lembrando que o fundo também não Se a grelha do seu fogão For muito perto da chama Você coloca um tabuleiro Em cima E esse tabuleiro Em cima do outro tabuleiro, tá? Que assim evita Que ele queime no fundo Já, já eu volto Com esse resultado Delicioso Ficaram prontos Deliciosos Demorou em torno De 25 minutos Mas aí vai variar De acordo com o forno De vocês, tá vendo? O que eu falei pra gente Não deixar ele ficar Muito douradinho Assim Mas não tem problema nenhum Outra coisa Você vai tirar do forno Ele parece que tá mole, tá? Mas você pode tirar do forno Que aí ele vai Quando esfriar Ele vai ficar durinho Tá? Aí eu já boto Em sacos plásticos Ou você coloca Em potes herméticos Gente É viciante Esse biscoitinho Já comi antes, né? Ó Muito gostosinho É um biscoitinho Que você come vendo televisão Tomando um cafezinho Muito bom Espero muito Que vocês façam essa receita E se fizerem Não esqueçam de comentar Lá pra mim Pra me dizer Que você É gaguejei, gente O que vocês acharam Dessa receita, tá? É fácil demais fazer É tão fácil Que a gente fica com preguiça Acredita? Um beijo no coração De todos vocês E até a próxima receita Tchau, pessoal Tchau Tchau